Urgente, meus amigos! O jornalista William Wack quebrou o silêncio e revelou um plano chocante de Lula para consolidar o controle político e expandir sua influência no Brasil. Segundo Wack, as estratégias envolvem movimentos calculados que visam enfraquecer as instituições democráticas e centralizar o poder em torno do presidente e seus aliados. Antes de entrarmos no assunto, quero pedir o seu apoio. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Juntos, nossa voz se torna mais forte e podemos fazer a diferença. Conto com você para fortalecermos essa comunidade patriota. Que o Brasil enfrenta uma gravíssima expansão do crime organizado, ninguém duvida. O que os especialistas debatem é a que distância estamos de algo irreversível. É uma hipótese na qual nem se consegue pensar. É muito grave demais para a gente pensar em uma coisa dessas. Mas não é uma hipótese da qual a gente pode fugir. Há consenso entre os especialistas sobre a necessidade de se fazer alguma coisa de forma centralizada e coordenada no nosso país. Mas aí as opiniões se dividem de maneira, eu posso dizer, radical. O governo federal apresentou hoje um conjunto de propostas que dariam ao governo federal mais músculo na centralização e coordenação do combate ao crime organizado. Trata-se de uma proposta de emenda à Constituição, coisa que dependendo do assunto, não é fácil de jeito nenhum de passar pelo Congresso. Essa proposta foi levada numa reunião da qual participaram vários governadores. E entre eles há imensas dúvidas sobre até a necessidade de uma PEC como essa, que foi batizada de PEC da Segurança. Pois, como todos sabem, a atribuição de polícia na nossa federação cabe aos governadores. A ideia do presidente Lula de um pacto federativo sobre segurança esbarrou imediatamente nessa questão, mas também na questão política eleitoral. Sendo a questão de segurança pública um ponto vulnerável na avaliação do governo federal, forças de oposição nos estados não têm o menor interesse em presentear o governo federal com um instrumento de grande projeção política. Em outras palavras, é um imbróglio gravíssimo, mas também os obstáculos de ordem política e de ordem federativa e os obstáculos dentro do parlamento são gravíssimos. Do jeito que a política está e do jeito que a PEC está, dificilmente passa. É duro constatar isso, é difícil dizer uma coisa dessas que eu vou dizer agora. Mas embora todo mundo reconheça a gravidade da questão da expansão do crime organizado, não há consenso, nem perspectiva de consenso, sobre como se articular para combater o crime. Nós crescemos ouvindo em todos os lados que a esquerda era a maior lutadora a favor da liberdade de expressão, que eram os guerreiros contra a censura, e hoje que a esquerda domina o jornalismo, domina o judiciário, domina a política, domina os sindicatos, a esquerda é a maior censura, aquela que luta para instaurar a censura totalitária no nosso país. Hoje nós tivemos mais um caso que comprova o que eu estou te dizendo. Nos últimos anos, todas as vezes que nas escolas e nas universidades, os nossos filhos, as nossas crianças eram expostas a pornografia, a conteúdo inadequado, e nós pedíamos para que esse conteúdo não fosse exposto a crianças, nós éramos taxados de ditadores, de censores, a volta da ditadura, AI-5. Em nenhum momento nós pedimos que um livro fosse retirado das lojas, em nenhum momento nós pedimos que pessoas que escreveram esses livros fossem penalizadas, nós pedíamos apenas que fosse respeitado a idade das crianças, para que elas não fossem expostas a cenas de pornografia, de total depravação, e por conta disso fomos covardemente atacados. Mas agora, um ministro do STF escolhido por Lula, o Flávio Dino, aquele mesmo que recentemente disse que falava em suspender e até banir redes sociais que não barrarem publicações com discurso de ódio, discursos de ódio que ele, o Flávio Dino, decidiria o que é e o que não é discurso de ódio. Flávio Dino e outros ministros do STF, Carmen Lúcia, que já votou a favor da censura prévia, ou Alexandre de Moraes, que fazia longos discursos sobre liberdade, liberdade de expressão, inclusive escreveu livros sobre isso, Barroso, que se diz um ser iluminado, com uma inteligência acima de qualquer ser humano vivo, e que nós temos o privilégio de compartilhar essa era com a existência dele. Todas essas pessoas, esses semideuses agora, que na sua juventude lutaram contra a ditadura e contra a censura, hoje são os piores censores que o Brasil já viu. Flávio Dino tomou uma decisão. Lembrando, nós nunca pedimos que um livro fosse proibido de ser vendido, nós nunca pedimos que alguém que escreveu um livro, por mais podre que esse livro seja, fosse penalizado. Afinal de contas, isso é o tipo de coisa que acontece em ditaduras, acontece no nazismo, como é o caso do Buherfembranum, a grande queima de livros, onde os nazistas pediam que as pessoas fossem nas ruas e queimassem os livros que eles diziam que não concordavam com a opinião deles. Essa aconteceu no dia 10 de maio de 1933. Uma cena horripilante que nós achávamos que jamais aconteceria. Para nossa surpresa, bastou colocar um comunista na Suprema Corte Brasileira, que essa cena já deixou de ser um passado distante e passa a ser um provável futuro. Dá uma olhada nessa matéria. Dino manda tirar de circulação quatro livros jurídicos com conteúdo homofóbico e misógino. Ele decidiu, de forma monocrática, ou seja, ele sozinho, que esses livros continham conteúdo inapropriado, misógino, transfóbico, e esses termos que eles usam para levantar uma suposta bandeira da virtude, e decidiu que esses livros não poderiam mais ser comercializados e tirados do circulação. Tirar um livro de circulação, isto sim é censura. Pedir que cenas pornográficas não sejam colocadas na frente de crianças, não, isso não é censura. Isso é preservar e resguardar a inocência dos nossos filhos. Mas a partir do momento que a pessoa adulta, ela pode ir na loja de livro e comprar o que ela quiser. Não importa, ela compra o que ela quiser. Se ela quiser ir lá, se ela foi idiota o bastante para ir em uma livraria e comprar um livro de gestão de lojinha de 1,99 escrito por Dilma, tudo bem. Ou um livro de luta contra a corrupção escrito por Lula, não tem problema, tem idiota para tudo e cada um tem que ter sua liberdade para gastar o dinheiro da forma idiota que ele quiser. Agora, o ministro da Suprema Corte ir lá e determinar que livros sejam retirados de circulação, porque de acordo com ele, essas obras que são obras jurídicas, livros legais, de direito, que citam homossexualismo como anomalia sexual e mulheres de uso exclusivo de jovens playboys. Mas, cara, enquanto o Brasil está sendo dominado pelo crime organizado, pelo PCC, Comando Vermelho, o crime organizado explodindo no nosso país, a droga tomando canto da nossa juventude, o Flávio Dino foi lá e decidiu que deve se censurar e banir certos livros. Porque ele decidiu. Ele concordou, então já era. Esta é a tal democracia relativa. Eu te digo, gente, aquilo que nós falávamos lá atrás, que está acontecendo agora, quando nós falávamos, o povo dizia que era conspiracionista. Nós não estamos muito longe disso aqui. Nós não estamos muito longe de cenas como essa. Mas tudo pela democracia, contra o discurso de ódio, contra a milícia digital, ou esses termos que eles usam aí que... É triste. Assim, é... A nossa Suprema Corte Brasileira está aparelhada de tal forma. Lula colocou o primeiro comunista... Se gabou disso, né? De colocar o primeiro comunista como ministro do STF. Mentira que ele não é o primeiro comunista. Isso é mentira. Já tinha ali o Barroso, tem o Fachin, tem a Carmen Lúcia. Não é o primeiro comunista. Proibir a comercialização e circulação de livros. Esse é o país que está caminhando, de acordo com o STF, para caminhar para a inteligência, nós vamos censurar livros. Não conheço essas obras. Podem ser podres. O que está escrito ali pode ser terrível. Mas proibir de forma monocrática que esses livros sejam circulados, esse é o caminho da democracia. Por isso, pessoal, que a gente tem que entender que... Esse aqui, ó. Esse é o intuito do Flávio Dino. Não é só proibir livros. Começa com livros. Daqui a pouco, começa com a sua voz. A sua opinião vira-se um crime. Seus valores passam a ser um crime. Até a nossa fé passará a ser um crime. Tudo em prol da democracia. Um abraço.